Olá meus amigos, tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou estar apresentando aqui a minha coleção desse grande personagem do cinema aí, que é o Sherlock Holmes, detetive inglês, né? Que é um gênio aí, perpicaz, né? Muito esperto, consegue desvendar crimes aí que parecem sem solução. E foi sucesso na literatura inglesa, tem seriado de TV dele na Netflix, e no cinema aí teve aí uma grande produção, estrelada por nada menos que Robterdall Jr., o astro da Marvel aí que interpretou O Homem de Ferro. Eu tenho aqui os dois filmes, né? O primeiro filme do Sherlock Holmes, dirigido pelo inglês Guy Ritchie, Guy Ritchie, estrelou nos cinemas no dia 8 de janeiro de 2010, aqui no Brasil. É um filme que foi produzido em 2009, né? O resumo da história é o seguinte, quando uma série de assassinatos brutais aterroriza Londres, não demora muito para que o lendário detetive Sherlock Holmes e seu parceiro, associador de crimes, Dr. Watson, encontraram o assassino Lord Blackwood, um devoto da arte das trevas. Blackwood tem um esquema maior em mente, né? O vilão aqui é interpretado aqui de maneira assim magnífica, né? Pelo ator Mark Strong, que ultimamente aí trabalhou na produção do Shazam, né? Trabalhou no filme do Shazam, e é um excelente ator, um ator em inglês também muito competente, né? E esse filme alcançou a bilheteria de 524 milhões de dólares, né? Um grande sucesso aí de 2010. Eu tenho aqui essa edição aqui do Sherlock Holmes, o primeiro filme com o Walter Dow Jr. em Blu-ray. O disco tem uma arte interna, bem legal aqui, ó. No disco, né? Não tem uma arte interna na contracapa. Opção de áudio em inglês e português, som DTS, né? E resolução 1080p, de altíssima resolução. Muito bom esse filme, muito bacana mesmo. E aqui, vamos passar agora para o segundo filme, que é o filme de 2012, né? Produzido em 2011. Sherlock Holmes, O Jogo das Sombras, né? O Sherlock Holmes 2. O Watson, né? Que é o parceiro de Sherlock Holmes, está prestes a se casar com a sua amada Mary Moston. Porém, a única coisa que ele não contava era que seu amigo Holmes apareceria com a nova teoria conspiratória de que o professor Moriarty estaria por trás de uma série de assassinatos. Então, aqui, esse filme, eu gosto mais desse Jogo das Sombras, eu acho ele bem mais dinâmico, é um filme que tem mais ação. Apesar que o primeiro é excelente, né? Mas eu gosto muito do 2, dessa continuação. Ela foi lançada aqui no Brasil no dia 13 de janeiro de 2012, direção de Guy Ritch, né? O ex-diretor inglês. E alcançou uma bilheteria maior do que o primeiro de 545,4 milhões de dólares. A música do filme é composta pelo famoso Hans Zimmer, que já produziu várias músicas para filmes famosos em Hollywood. Essa edição aqui em Blu-ray também, né? E aqui, o disco não tem uma arte interna. A Walner, ela é muito assim... Ela não capricha muito nas edições, né? Só apenas o disco na cor preta, com o nome do filme. Opção de áudio em inglês e português, né? Sonda ETS e imagem em autodefinição, aqui em 1080p. Então aí, pessoal, esse é a minha coleção. O terceiro filme com o Ropter Dahl Jr. Eu observei na internet, eu fiz uma pesquisa. Mudou de diretor, o Guy Ritch. Ele só vai entrar com o produtor e o filme vai estrear em dezembro do ano que vem. Em dezembro de 2021, está previsto aí o lançamento do terceiro filme da franquia, né? Vamos conferir lá em 2021 esse filme, o ano que vem aí. É quase daqui dois anos, né? Porque dezembro de 2021 está bem longe ainda. Então está aí, pessoal. Está aí a minha coleção do Sherlock Holmes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui pela sua audiência. Peço para você que gostou do vídeo, dê um like aí, curta o vídeo. Para fortalecer o canal aí. Você que é novo no canal, que está conhecendo meu canal aqui agora no YouTube, se interessa por filmes, peço a você que faça inscrição no canal aí e acione o sininho. Que assim que novos vídeos forem publicados, será avisado. Ok? Desejo a todos os amigos e amigas um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.